Além deles trazer os novos veículos, eles também corrigiram coisa dentro do jogo, tá? Então, correção de bug, indrissete e outras coisas, beleza? E agora, bora conferir com vocês os novos veículos que saiu. E aí pessoal, beleza? Acabou de sair a nova atualização, que apesar que já saiu para iOS, mas hoje liberou pra mim aqui no Android e veio aí 4 veículos trazendo 3 tratores de graça, você não precisa comprar com o dinheiro da vida real, só esse aqui que você precisa comprar se você quiser, custando 11 reais aí, né? E tipo, ele é o único pago, os 3 aqui que veio são de graça. Bora dar uma olhada aqui nesses 3 tratores, né? Que dá pra comprar com o dinheiro do jogo e temos 2 tratores médio e 1 trator pequeno, tá? São tratores bem bonitos, mano, gostei. Bom, temos aqui o M7, o M6 e o M8, né? Da hora. E vamos dar uma volta aqui e o som o trator é bem massa, hein? Eu tava testando aqui antes de gravar e o som é um pouco diferente um do outro, tá? Tipo, daqueles dois lá, são um pouquinho parecidos, né? Porque, tipo, mas tem um som massa, mano, gostei, bem realista. Legal. Vamos testar aqui o outro, ó, como o som é diferente, tá vendo? É mais coisado. Showzinho. Legal, hein? E de graça, mano, melhor ainda, né? Os tratores não precisam comprar com dinheiro da vida real. Até estranho, né, mano? Até um milagre só tá cobrando um negócio lá do carro. Isso aqui não cobraram. Estranho demais. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Se gostaria de graça, melhor ainda. Ó, esse outro aqui, ó, tá bem diferente. É parecido com aquele outro que eu tava testando agora há pouco. Mas é massa os três tratores, tá? Gostei. E o preço de cada um, vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Vai aparecer na tela aí pra vocês. Ó, gostei, mano. Vamos colocar aqui os tratores. O preço de cada trator vai aparecer pra vocês daqui a pouco. Do M7, do M8 e do M6, tá, pessoal? Ou dois tratores médios são o mesmo preço, beleza? Bom, corrigindo a atualização do Farm 18. Faltou o trator, eu esqueci de falar dele. E vocês só comentando, 8R. Eu já pensei que ele já tinha saído, mas não. Ele veio nessa atualização de 2024. Aaaaaaah!